Dirce Migliatio, talvez tenha sido a Emília mais famosa do sítio do pica-pau amarelo. Irmã do também ator falecido Flávio Migliatio, ela ficou apenas um ano na série, de 1977 a 1978. Mas isso foi o suficiente para ela ficar eternizada como a boneca de pano mais amada do Brasil. Além do sítio, Dirce fez muito sucesso em O Bem Amado, interpretando Judicea, uma das irmãs cajazeiras, Dona Angelina de Marrom Glacé e a Conceição de Agata Comeu. Em 2008, ela sofreu um AVC, que a fez perder os movimentos dos braços e pernas. Como ela morava sozinha em São Paulo, a atriz foi encaminhada para o retiro dos artistas, no Rio de Janeiro. Seu irmão Flávio a visitava constantemente e pagava todo o seu tratamento. Dirce faleceu no dia 22 de setembro de 2009, um ano após ser levada ao retiro dos artistas, vítima de uma doença arterial coronariana, pneumonia, hipertensão e uma forte infecção urinária. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.